O documentário é um apanhado de vários pareceres bem fundamentados de pessoas que conhecem a Eucaristia de perto, tanto do ponto de vista da teologia quanto da prática cristã relativa à Eucaristia. Mas eu diria assim que o documentário me tocou o coração no sentido de que se identifica nesses pronunciamentos não algo frio, distante em relação à Eucaristia, mas algo que possibilita a pessoa se identificar a vida e a própria vivência eucarística com o que está sendo exposto lá. Eu nunca assisti a um documentário, seja documentário ou um filme, que tenha sido tão abrangente, e tomado tantos, como eu disse no começo, tantos depoimentos de pessoas que souberam encaixar a Eucaristia dentro de um todo dos sacramentos da Igreja e também souberam expressar de diferentes formas a significação que a Eucaristia tem, por exemplo, de ceia, de sacrifício e de uma longa diversidade. Se nós pegamos no Catecismo da Igreja Católica, vemos que a Eucaristia tem muitos significados. Eu acho que o documentário nos leva, nos incita, nos ajuda também, a que nós saímos de nós próprios e busquemos ajudar o próximo de uma forma importante. A Catecismo da Igreja Católica